Jair Bolsonaro completa hoje 100 dias na presidência da república, ainda buscando um rumo para o governo. Após semanas de turbulência, o presidente prepara uma reformulação no Planalto, tenta melhorar a articulação com o Congresso e a comunicação com os brasileiros. Pois é, 100 dias aí em que se perdeu muito tempo com polêmicas vazias, a maioria delas suscitada pelo próprio governo e não pela oposição que está perdida e totalmente inoperante. As polêmicas foram auto criadas, auto impostas. O MEC ficou atolado nessa crise ideológica e não conseguiu produzir nada em 100 dias. E o presidente começa a perceber que errou ao relegar o segundo plano, a articulação política. Então começa a tentar refazer as pontes com o Congresso e também tem dado passos aí para melhorar a relação com a imprensa que foi bastante tumultuada. Então, este benefício da dúvida tem de ser dado nas duas últimas semanas, se percebeu que o rumo estava ruim nessas duas áreas e começa a ser esboçada uma correção de rumo nesse caminho. Vamos ver se dá certo. De virtuoso nos 100 dias, o trabalho da equipe do Ministério da Economia, que é muito robusta, é bem composta pelo ministro Paulo Guedes, conseguiu entregar a reforma da Previdência, que é o projeto crucial para que o governo dê certo. Só falta agora encaminhá-lo a contento no Congresso, fazer com que os deputados, senadores e principalmente a população percebam a necessidade e a inevitabilidade de se fazer a reforma. E também de virtuoso, o fato de o ministro Sérgio Moro ter mandado o pacote anticrimes em um tempo muito rápido, em menos de dois meses de governo. E por fim, uma grata surpresa, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que voa abaixo do radar, não se mete em polêmicas, e no entanto já conseguiu vários resultados concretos na pasta que comanda, uma pasta que ficou bastante sucateada nos últimos anos, graças a Lava Jato, as empreiteiras e o governo sem capacidade de investir, uma área na qual o Brasil tem bastante carências. E é um ministro muito bem preparado, que fica longe das contendas ideológicas e até por isso consegue desempenhar bastante bem o seu papel.